Dona Sônia sempre gostou de cozinhar, principalmente doces. Foi pesquisando sobre novas possibilidades que começou a fazer geleias, reaproveitando a casca de laranjas e tangerinas. Já são 15 anos de produção. Na casca da fruta nós temos as vitaminas também. O pessoal gosta muito, eu vendo bem, o pessoal procura bem. A receita é bem simples, basta dedicação e atenção na hora de preparar. E os ingredientes ela conta pra gente. É juntar a casca da tangerina num pote com água. E todo dia você vai trocando a água e juntando casca até você formar a quantidade que você queira. E o açúcar. Ideias como a de Dona Sônia podem ajudar a salvar o meio ambiente e minimizar o desperdício de alimentos. E para quem quer ganhar um dinheirinho extra, a iniciativa também vale a pena.